Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. Em celebração a esta data, a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida promoveu duas palestras com temas que fazem parte do dia a dia do trabalhador. O escolho dessa palestra, ela foi basicamente personalizada para os servidores aqui da casa e vai tratar a forma de trabalho do servidor. O primeiro palestrante falou sobre o intraempreendedorismo no serviço público, com Agnaldo Oliveira. Nós somos o nosso próprio empregador. O tipo de contrato que eu tenho com o meu cliente não importa. Se você me contrata para ser o seu motorista, eu tenho um contrato com você. Você é meu cliente, eu estou prestando serviço para você. Não importa se é CLT, se é concurso público, se é contrato de prestação de serviço, se é um MEI. O importante é que eu estou empreendendo, eu estou levando o recurso para dentro da minha casa através da minha mão de obra, do meu trabalho, da minha criatividade. A segunda palestra tratou dos benefícios da gestão do humor no trabalho com o Marcelo Pinto. Dá para você se divertir dentro da empresa respeitando o limite do outro. Então esse que é o grande enfoque da nossa palestra. É como você desenvolver atividades de contratação da empresa sem prejudicar o colega ou até mesmo a organização. Cada ano que passa a gente tenta propor coisas novas para os servidores, principalmente nessa semana. Já é o segundo ano consecutivo que a gente consegue fazer essa semana do servidor aqui. E temas atuais sempre são importantes para atualizar o servidor, né? Para ter uma forma diferente de poder analisar o serviço público e até trabalhar, né? Então esse é o objetivo, de propor essa atualização e esse conhecimento para o pessoal aí da Câmara.